Eu, informação chegando aqui, ó, homicídio na cidade de Itajubá. O Rafael tem esses detalhes aí com a gente agora, homicídio em Itajubá, chegando agora, conta aí Rafael. Exatamente, Ademiro, uma notícia de última hora, um homicídio que aconteceu hoje na parte da manhã, lá em Itajubá, segundo as primeiras informações repassadas aí pela polícia militar, um homem de 24 anos, a vítima, estava dentro de um carro com outras duas pessoas na porta da casa dele, quando teria começado uma discussão, nesse momento esse homem foi atingido com uma facada no peito. Que isso! A polícia militar foi acionada, esse homem já estava sem vida, começou um intenso rastreamento lá pelas ruas do bairro, é o bairro Cruzeiro, na Rua da Floresta, começou um intenso rastreamento, mas até o momento ninguém foi localizado. Ademiro, a polícia militar tem essas informações porque ela conseguiu visualizar, através de uma câmera de segurança, que a vítima estava dentro deste carro com essas outras duas pessoas. Até o momento ninguém foi preso, Ademiro. Até o momento ninguém foi, uma facada no peito, Amaral. No peito, ele morreu no local, o SAMU chegou acionado, o corpo de bombeiros, mas quando chegou a vítima aí de 24 anos, já estava sem vida, e a polícia até agora também, Ademiro, não sabe qual a motivação desse crime. O que motivou aí essa facada que terminou de forma tão trágica. 24 anos tem esse homem? 24 anos. Olha aí, Itajubá, amanhã, terrível lá em Itajubá, mas esse caso aí, olha só, um jovem de 24 horas toma uma facada no peito, você está vendo as imagens, a polícia agora vai investigar para saber. 24 anos, com 24 anos, e agora a polícia vai investigar, vai investigar para poder saber a causa. Mas agora já foi, o pior já aconteceu, 24 anos, rapaz, morreu jovem, hoje foi bravo, duas pessoas, dois jovens, três, na verdade, que infelizmente... Obrigado.